Mare volta ao grande hotel e deixa Gilda revoltada. Então, a Megera fará de tudo para adiantar o novo julgamento da mocinha. Será que Mare vai conseguir se safar dos planos da vilã de amor perfeito? Para saber tudo é só ficar ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta o que vai acontecer nos capítulos de 21 a 26 de agosto da novela das 6 da Globo. No capítulo de segunda-feira, Gilda promete se vingar de Mare por ter caído em seu golpe com Nelson. Clara gosta da ideia de João deixar a batina de padre. Mais tarde, Gilda pede ajuda financeira a Gaspar, que humilha a escomparça. Sônia confessa a Justino que precisa contar a verdade sobre o bebê que Mare enterrou, pensando que fosse seu filho. No final, Anselmo anuncia que Gilda será afastada da presidência do grande hotel. Já na terça, Gilda se revolta com o afastamento, enquanto Érico assume a presidência do hotel. Marcelino se preocupa com a megera, que se emociona com o menino. Mare e Orlando comemoram a derrota de Gilda. No finalzinho, Érico anuncia o retorno de Mare ao grande hotel. Na quarta, Gilda se revolta com a presença de Mare e deixa a reunião do conselho. Norberto desconfia de que Leonel pode ter morrido por conta das fotos que tem de Gilda com Gaspar. Lívia confessa a Mare que Tobias foi roubado de uma presa política, e que seu pai biológico está vivo. Albuquerque contrata o matador para tirar a vida de Valente, que consegue escapar do atentado. No final, Gilda exige que Sílvio adiante o novo julgamento de Mare. No capítulo de quinta-feira, Gilda faz ameaças veladas a Sílvio, na frente de Albuquerque. Orlando confronta Gilda sobre a origem do dinheiro que levantou para pagar a dívida do investimento que fez com Nelson. Mesmo baleado, Valente escapa do matador e pede socorro na Irmandade. Orlando cuida de Valente, que acusa Albuquerque de ser o mandante do crime. No finalzinho, Júlio anuncia que o novo julgamento de Mare foi marcado. Já na sexta-feira, dia 25, Mare se desespera, e Júlio tenta acalmar a amiga. Gaspar estranha que Cândida não tenha ajudado Anselmo em seu discurso. Wanda vê Sílvio com Gilda e confronta o marido por seu passado com a mulher. Orlando confirma que Gilda subornou Albuquerque para atuar contra Mare, para fechar a semana. No sábado, 26, Érico tem uma ideia do motivo pelo qual Gilda tenha subornado Mare, e garante que fará de tudo para ajudar a amiga. Cândida decide deixar sua casa, mas antes revela a Gaspar e Ivan que Júlio é filho de Anselmo. Gilda ameaça afastar Marcelino de Orlando, caso o marido esteja encontrando Mare. Júlio comprova a Orlando que a morte de Lucília não foi um acidente. Para saber tudo o que vai acontecer em Amor Perfeito é só acessar o Notícias da TV. Até o próximo resumo de novelas.